Oi, colegas, tudo bem? Cheguei chegando pra estar mostrando pra vocês o que é meu recebido. Já postei lá no meu Instagram, Janena Gonçalves MBK, quem quiser pode me seguir, deixe seu like, tá? É mais uma dica pra vocês. Gente, hoje nós estamos com o quê? Com a fita de quem? Da G-Tex, tá? Fita G-Tex 10 metros de gorgurão. Essa daqui é a estampa. A estampa de sereia, a estampa gay, bem viado mesmo, tá? É a estampa arco-íris. Tem essa estampa aqui também, que é uma estampa, deixa eu ver, de Paris, sei lá, Mon Amour, é a de Paris, ó, chique, bem. Todas elas em gorgurão, tá? Essas peças aqui são peças fechadas de 10 metros. Ai, não dá pra deixar ela deitada, não. Vamos lá. Fitas G-Tex, tá? Ó, essa daqui é da nuvem, que a gente às vezes chama chuva de bênçãos, não é isso? Se estiver errada, me corrijam, por favor, tá? Nuvenzinha. Tô vendo muita festinha com esse tema, tá? Então, aqui, ó, recomendando pra vocês G-Tex. Depois a gente vai estar falando sobre G-Tex, tá bom? Então, ó, banana, gente, eu falo pra vocês, esse verão vem com tudo. Com tudo o que, Janela? Fruta, tá? Fita da banana. Essa daqui já tá no quê? No primavera, né? Então, a gente vai trabalhar em cima de quê? Brabuleta. Olha que fofa, linda, linda, linda. Olha aqui, ó, mais frutinha pra vocês, eu adoro fruta, gente. Tem uma coisa que eu gosto, eu sou apaixonada por essa fita aqui também, tá? Olha, melancia, kiwi, abacaxi. Gente, esse abacaxi é lindo, eu tenho um laço de boutique dele, tá? Olha só, a fita G-Tex, tá? Não é qualquer laço que dá pra fazer, não, tá bom, gente? Porque é uma fita encorpada, uma fita meia que dura, tá? Se você fizer laço boutique com ela, eu recomendo você, não tá fazendo ela sozinha. Joga sempre uma fita por baixo, tá? Lisa, que sobressaia a cor, pra tá fazendo um laço boutique, tá? Dependendo, por exemplo, o laflor. O laflor, se você fizer com ela, não fica muito bom, não. Dá pra fazer, dá, tá? Mas eu não recomendo tá fazendo um laflor. Pode tá fazendo outros laços, tipo um catavento simples, tá? O laço boutique. Olha esses aqui, gente, olha que lindo também, tá? É, parece caixinha de sorvete, que eu estou com o sorvete derretendo. Ai, esqueci outro aqui, ó, limão, não tinha limão. Eu não lembro, vou até dar uma olhada aqui. Ó, limãozinho também, outra frutinha. E tudo isso aqui é de quem? Da artecorloja.com.br Olha essa floral também, tá muito bonitinha. Pra quem, ó, gosta de jeans, olha isso aqui, ó. Duas estampas de jeans, tá? Essa daqui é mais clara um pouquinho, é o que parece. Ou é minha luz que tá ruim? Não, sim, ela é diferente. Olha, vocês estão derrubando meus laços no chão, pelo amor de Deus. Os gatos aqui de casa perturba mesmo. Ó, é isso mesmo, ó. Uma é a cor 983, que é a mais escura um pouquinho. E a mais clara um pouquinho é 984, tá? Então tem uma diferença de cor, tá bom? Olha aqui, eu tô com a claridade aqui, então não dá pra ver direito, tá? Com a luz em cima de mim. Bom, tem aqui também essa floral, muito bonitinha. Olha, tem mais floral aqui, ó. Olha que lindo. Pra agora, pra primavera, gente, o que mais tem saída são esses laços com flores, tá? Mas que também pode estar utilizando no verão. Na verdade, quem faz a moda é a gente, não é verdade? A gente que faz a moda. Se eu se marco, eu vou fazer só laço liso, eu vou fazer liso. Só vou vender liso, tá? Mas se você tiver condições, amiga, de investir, você pode estar investindo. Essas aqui eu nunca tinha visto, tá? É uma estampa diferente, gente. Essa aqui não é gorgurão. Essa daqui não é gorgurão, não. Deixa eu até ver. É uma fita, parece de cetim, mas é um cetim... Tô sem isqueira aqui. É um cetim estampado, mas é diferente. Gente, e ela é encorpadinha. Muito boazinha, gostei. Para, gato. Eu, hein? Para, Frederico. Pera aí, gente. Deixa eu ver o que esse gato tá vendo aqui. Esse gato é meio doido. Então, ela é um pouco encorpada aqui, ó. Preta, rosa e azul. Articorloja.com.br. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá vai eu, gente. Eu tenho que fazer isso aqui nas fitas para ver. Entendeu? Como é que funciona. Fita da Agitex. Para quem gosta de laço, já que não precisa... Não é assim. Ah, eu quero fazer um laço, mas eu não quero ficar usando spray. Recomendo fita da Agitex. Tá? Dá assim. Dá para fazer. Gostei. Porque a textura dela é diferente. Um catavento também desse ficava legal, hein? Gostei dessa fita. Achei diferente. Nunca tinha visto ainda. Bom, para. Meu Deus do céu. Estou fazendo vídeo, recomendações e o gato aqui me perturbando. Gente, é o seguinte, a fita da Agitex, para você que não quer ficar gastando dinheiro com spray de cabelo, que eu sempre uso nos meus laços. Mas mesmo usando o Agitex, tá? Eu uso spray de cabelo. Já é uma mania minha. Tá bom? Estou recomendando para vocês alguns laços. Sim, vai ficar legal você fazer. Recomendo estar botando uma fita lisa por baixo, tá? A marca você que escolhe, a que você tiver aí, tá? Pode estar usando a que você quiser. Por quê? Para o laço ficar muito mais bonitinho, muito mais arrumadinho. O que que acontece? Por exemplo, aqui, nesse abacaxi aqui, você pode estar usando amarelo, verde, azul marinho ou branco, tá bom? Eu gosto, eu acho que a apresentação do laço fica muito mais bonita. Pera aí, deixa eu abrir aqui. A apresentação do laço fica muito mais bonita, tá? Ai, Zena, mas eu vou gastar mais. Mas em compensação, você pode aumentar mais um pouquinho o valor, entendeu? E você pode estar oferecendo para as suas clientes que elas vão gostar. Tá vendo? Se você faz um laço só com ela, também dá, gente. Isso aqui já está toda trabalhada na economia. Ok. Para, Frederico. Ah, vocês tinham que ver a pata dele aqui. Ó. Eu vou pegar o outro que eu tenho pronto, tá? Para vocês verem a diferença. Ó. E assim, tá? Ele amassa com mais facilidade. Apesar dela ser uma textura mais grossinha. Tá? Ele amassa com mais facilidade. Eu recomendo botar, gente. Porque fica até com mais jeito. O formato fica bem melhor. Meu Deus do céu. Olha, eu vou... Gente, quem quiser de brinde vai levar o gato que está puxando as fitas. Para, Frederico. Quem quiser pode levar. Gente, não dá não. Olha isso aqui. Olha isso aqui, a perturbação. Para, Frederico. Artcorloja.com.br Gente, deixa eu pegar o outro laço aqui. Aqui, ó. Peguei. Desculpa aí, gente. Peguei essa fitinha aqui. Esse laço aqui. Para vocês estarem dando uma olhada. O que que acontece? Tá vendo? Essa de baixo aqui é a aquarela. Tá? Essa de baixo é a aquarela. Fiz uma jogada de cores. Tá? Verde. Para sobressair mesmo. E essa daqui é a... É a de Tex com a Sanji embaixo. Tá? Então, é isso. Estou passando para recomendar para vocês. Vocês podem estar fazendo isso aqui. Com certeza fica um laço muito mais legal. Desapresentável. Tá? Você gastando um pouco. Por exemplo, esse laço aqui tem 65 centímetros. Já fiz até vídeo dele. Vocês podem estar dando uma olhada. É o laço boutique com uma ponta. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui na descrição. Tá? O lugar. Da onde vem. Essa... Essas fitas. Artcorloja.com.br Tá bom? Mais uma indicação aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostando desse seu like. Corre lá, amiga. Faz as suas compras. Lembrando que ela está trabalhando com frete fixo para alguns lugares. Tá? Não são todos, não. Tá bom? Qualquer coisa. Qualquer dúvida. Pergunta lá no meu grupo Soldeças Arteiras Brasileiras. Tá bom? Que é... É... Eu vou pedir ela para passar informações para vocês relacionadas a frete fixo. Por exemplo, aqui é para o Rio, tá? Tem frete fixo. Mas para outros lugares eu não sei. Tá? Mas para vários lugares já estão tendo frete fixo aí. Entendeu? Para vocês não saírem perdendo. Porque não sei se vocês sabem. Os correios, eles aumentaram bastante o valor do frete. É... No começo do ano. Não sei se foi em fevereiro ou em março. Não lembro. Tá? E agora em agosto também a gente sofreu um aumento. Tá? O serviço continua uma porcaria, né? Que você manda. O bicho não sabe nem quando é que chega. Tá? Mas a Edma está fazendo isso por vocês. Entendeu? Para vocês também não saírem tanto no prejuízo. Tá? Ela está arcando com uma parte do valor do frete. Espero poder ter ajudado vocês aqui. E ela também quer ajudar vocês a estarem adquirindo essas belezinhas aqui, ó. Olha que coisa fofa, tá? Então, um grande beijo, gente. E fui! E aí... E aí...